Hoje é dia do quadro Empreender é Possível. Roda a vinheta. Olha, no quadro de hoje o empresário Marco Pinheiro vai falar sobre a inclusão digital do empreendedorismo para pessoas com mais de 50 anos. Prazer, Marco, tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, telespectadores. Bom dia, internauta. É um grande desafio, mas nada impossível. É isso que eu ia perguntar, porque a gente está acostumado e falamos aqui segunda-feira da inclusão digital para os jovens, mas é possível também para pessoas com mais de 50 anos. Primeiro eu queria que você explicasse o que é a inclusão digital no empreendedorismo. A inclusão digital no empreendedorismo é quando o empreendedor entende a importância dessa ferramenta como geração de receita, geração de emprego, geração de valores para o seu negócio. Mas para isso é preciso alguns passos muito importantes. Dentre eles, um deles é a formação continuada. Você precisa estar se atualizando, você precisa estar sempre junto às novas tendências de ferramentas que são disponibilizadas no mercado. E quais são os benefícios de você ter a inclusão digital no seu negócio? Nós temos uma sensação hoje, Fábio, que todos os negócios estão dentro de uma rede. Parece que se você estiver fora dessa rede, você não tem visibilidade, você não tem como mostrar o seu produto ou divulgar o seu serviço. Daí a grande importância de você estar participando das comunidades, aquelas comunidades digitais. Sejam elas para você comercializar, sejam elas para você conseguir uma vaga de mercado de trabalho. Você tem um Lindquim e você tem várias outras ferramentas que colocam você, tanto de um lado como do outro, dando uma visibilidade mais global. O Antônio José, através aqui do WhatsApp, ele faz a seguinte pergunta. Dê exemplos de empreendedores de sucesso com mais de 50 anos que utilizaram tecnologia a seu favor. Ah, bacana. Nós temos aqui um Sérgio Pano fantástico, aliás, um aracajoano. Entrevistei ele quarta-feira na Rádio Web FM Santa Maria. Murilo Gomes. Murilo Gomes, aos 56 anos, abriu o primeiro network 100% digital. Fica ali pela Rua Lagarto, a Nexus, e ele entendeu a importância de ter um network, porque uma sala, um local, onde ele pudesse, para você ter ideia, se você chegar lá 11 horas da noite, você entra. Se você chegar 4 horas da manhã, você entra, desde que você esteja cadastrado. Ele controla todo o empreendimento com reconhecimento facial, os ar-condicionado ligam pelo celular. Você não tem a presença física de funcionário e você acaba tendo um escritório fantástico na Rua Lagarto. E é um cara com 56 anos. Fez um empreendimento bacana. Vale a pena conferir. Nexus. É, na Rua Lagarto. Na Rua Lagarto. Não tem funcionário lá? Não, só no horário comercial, mas você pode utilizar a qualquer hora, toda a infraestrutura. Se você quiser fazer uma reunião 2 horas da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Está à vontade. Ele até citou um exemplo. No domingo, um cliente habitual que usa o domingo lá, queria café. E ele, de longe, ele estava viajando, já tinha o pó na cafeteira, já tinha água, ele acionou a cafeteira e o café saiu. Bacana, 57 anos. Olha, Márcia do Marcos Freire 2, ela pergunta assim, a importância das redes sociais e do marketing digital para a promoção de negócios. O uso dessa ferramenta é indispensável nesse mundo de hoje. Você vê hoje a coisa mais comum que você vê, são os réus, são os pequenos vídeos que os pequenos empreendedores e os grandes empreendedores estão fazendo em todas as redes sociais. Do restaurante à pizzaria, ao bar, ao hotel, ao show, aos artistas. Os artistas colocaram isso de uma maneira extraordinária. A auto-promoção que eles mesmos fazem no seu show, isso é fantástica. É, do artista vai no show e no meio do show. Vamos botar agora no Instagram, tá? Todo mundo pulando pra botar no Instagram. Paulo Roberto dos Santos, Santa Tereza, ele faz a seguinte pergunta. Quais as soluções práticas e dicas para superar a dificuldade de uma pessoa mais velha ter acesso ao mundo digital? Olha, eu falei logo na abertura, é a formação continuada. É você procurar instituições, por exemplo, como o Sabrai, que tem consultores específicos personalizados para você, para que você possa ali buscar o seu caminho de empreendedorismo. Fora isso, você tem o Senai e você tem ferramentas digitais com aulas online. Você não precisa sair de casa. Eu sempre tenho repetido, Fábio, o mundo está aqui nas suas mãos. E quais são os desafios que essas pessoas que ultrapassaram os 50 anos, elas enfrentam para ingressar no mercado do empreendedorismo através das ferramentas digitais? Eu acho que você precisa vencer o primeiro preconceito próprio. Muitas vezes você mesmo cria barreira para você. Primeiro você tem que entender que empreendedor não é aquela pessoa que trabalha 8 horas. Empreendedor trabalha no mínimo 10, 12 horas, 14, 18. Então se você quer ser empreendedor, você tem que estar preparado para você ter essa dedicação. Vencer o preconceito próprio, muitas vezes, você tem um preconceito criado por você mesmo. Aquela história de dizer, ah, eu já estou velho, já que eu estou velho isso não é para mim, desiste muito isso. Não levante barreiras. Já basta as pessoas que vão lhes estimular, já basta uma carga tributária muitas vezes injusta, já basta um ambiente de negócios que muitas vezes não é favorável ao empreendedorismo. Veja que a lei de liberdade econômica até hoje não foi regulamentada em Câmara Municipal nenhuma nesse país. Isso é importante. Salvo Curitiba, sempre na vanguarda. Então você não pode levantar e criar barreiras. Não desista. Insista. É isso aí. Marcos Pinheiro, que é empreendedor, traz sempre dicas importantes aqui. Trouxe um assunto importantíssimo hoje, porque há de fato, aquela pessoa que passou dos 50 anos, as pessoas olham de forma diferente. Mas aquilo que você disse é fundamental. A própria pessoa precisa entender que não tem nada disso. Que ela é possível, que ela é capaz, que o mundo digital está aqui para qualquer pessoa que se especialize nisso, que estude, que se capacite. E você disse que tem o SEBRAE, o SENAC, tem a oportunidade para isso. O primeiro passo é você se incluir. É muito difícil, Fábio, falar em inclusão digital quando a própria pessoa não se inclui. Você tem que se incluir. Você tem que entender a sua importância, que a força de vontade move montanhas. É isso. Marco Pinheiro. Marco Pinheiro é pré-candidato a vereador na cidade de Aracaju, não é isso, Marco? Exato. São 60 anos. Olha, menos um preconceito. Aos 60 anos de idade, estou entendendo... Tu tem 60 anos, está novo. Não parece, rapaz, um corpinho de 40. Olha, aos 60 anos de idade, eu entendo que eu posso dar uma contribuição para a cidade de Aracaju. Eu vejo a ausência, Fábio, no debate. Você acabou de falar agora sobre UTIs. UTIs para as crianças, sobre vagas hospitalares. E você observa que a Câmara Municipal não exerce o papel do Parlamento, um papel de cobrar. O papel do parlamentar é cobrar e apontar a solução. Eu fico triste quando eu vejo parlamentares atrelados ao poder em busca de benefício próprio. É preciso que a gente dê Aracaju uma condição que ela já teve no passado muito longe. Sergipe era a princesinha do Nordeste. Era a terceira maior renda per capita do Nordeste. E nós, anos após anos, vemos caindo. A gente tem questão do transporte, nós temos questão da macro e micro drenagem. Nós temos mais de 2.300 crianças fora da escola. Eu acho que está na hora de nós fazermos uma grande virada e juntos fazermos novos caminhos para Aracaju. Marco Piero, muito obrigado, querido. Uma ótima semana para você. Até segunda. E viva São João.